Hoje nós vamos ensinar um lombo assado nas chamas da vingança de Olga de Kiev. Bem-vindo à Cozinha dos Tronos, o seu canal de comida histórica, comida fantástica e comida medieval. A gente faz essa dissecção de comida medieval para comida histórica porque a história é gigante, mas a gente às vezes foca muito no medieval aqui, que é a origem do canal. E nessa série de receitas estamos nos baseando nos contos da revista Pretérita, uma revista brasileira de ficção histórica. E hoje nós faremos um prato russo, um prato com um sabor que nem eu falei de vingança, um sabor... Cara, se você acha que a Cersei Lannister em Game of Thrones é má, é maquiavérica, que ela pensa na frente, ela derrota os inimigos, você não conhece essa santa aqui. Você não conhece Olga de Kiev, que eu tenho com certeza, assim, plena certeza absoluta que o George Martin se baseou nela para escrever a Cersei Lannister. Então, para começar a receita, você seleciona uma carne. Dentro do conto tem uma carne de cordeiro que é mencionada. Aqui eu estou usando carne de porco, que é mais fácil de você fazer, mas aí você pode escolher a carne que você quiser. Mas na carne de porco eu garanto que fica bom. Então a gente pegou aqui um lombo, cortou ele no meio, tinha um quilo, eu separei em meio quilo aí mais ou menos. Deitei ele, dei uma temperada, sal e pimenta, aí vai o tempero padrão que você quiser. Em seguida eu descasquei os vegetais que a gente vai usar nessa receita. Alho, cebola e cenoura. A cenoura é só um complemento, ela não é extremamente necessária, vocês vão entender já já porquê. Descascou tudo isso, você volta para a carne, e aí vocês vão fazer esse detalhe importante dessa receita. Você vai furar a carne com a ponta da faca, vai criar ali uns espaços para você colocar esses vegetais. O alho vai entrar com muita facilidade, tem alguns buracos que você vai conseguir colocar dois alhos. A cebola um pouquinho mais difícil, talvez eu devia ter colocado ela, cortado um pouquinho ela menor, de algum jeito melhor para colocar ela. Mas deu certo no final das contas, o interessante é que esses vegetais ficam entre a carne ali, para eles soltarem os arumos e sabores e tudo cozinhar junto. E essa é uma das receitas que a gente testa ao vivo. Aqui a gente começou querendo fazer ela na churrasqueira, para ter essa parada do fogo e tudo mais. No entanto, pelo tamanho da carne e pelos vegetais que vão por cima, que no caso é a cenoura, a rodela de cenoura, a gente achou melhor desistir da churrasqueira, então ela deu uma leve tostada ali e logo a gente levou ela para o forno. Se você quiser fazer na churrasqueira, também dá. Mas aí eu recomendo que você divida pelo menos pela metade disso aí, porque, tipo, realmente ficou muito grande para ir na churrasqueira, ou ela ia demorar muito tempo para assar, você ia ter que controlar muito bem o fogo, ia demorar muito, umas duas horas, eu acho que no mínimo, para você conseguir assar tudo isso. Então eu levei para o forno, foi uns 40 minutos a 180 graus ali e deu certo. Então chegou a hora de experimentar, cortei aqui em pedacinhos para facilitar a minha experimentação aqui em vídeo. Vamos lá, aqui tem um pedaço de porco com uma cenourinha e um alho. Eu vou dizer, é difícil errar uma carne de porco. Assim, ela pode estar ressecada dentro, talvez você precise pôr um molhinho para dar uma complementada. A cenoura traz uma doçura muito boa e dá para sentir de leve, eu não vou falar que é bastante não, mas é de leve o sabor da cebola e do alho dentro da carne. Por quê? Porque eles ficaram inteiros dentro da carne, né? O que hoje na modernidade nós faríamos? Cortaríamos todos os vegetais, joga no processador, deixa ali marinando e tal. Mas nesse caso, eu imagino que seja uma comida muito mais de acampamento, de um lugar que você não tem tanto tempo para fazer o preparo da carne. Então você faz uns buracos, enche ela ali do que você tem e bota no fogo e espera assar. E tem sabor de vingança? Ah, difícil de falar, né? Tem sabor de comida boa, comida histórica, da cozinha dos tronos, né? Sabor de vingança deve ter tido na boca da Olga no que ela fez no século X, que essa história desse conto, eu vou falar que eu adorei também. Na hora dessa eleição, eu fiquei particularmente impactado pela construção toda do conto, de como que a personagem é trabalhada. e eu não quero falar muito, porque senão eu vou estragar a surpresa e eu acho que vale a pena vocês correrem atrás. A revista Pretérito já está disponível gratuitamente, o link vai estar aqui na descrição para vocês fazerem o download. E eu gostaria muito, mas muito que vocês espalhassem aí para a galera, para esse interesse da ficção histórica cada vez ficar maior aqui no Brasil. E também que vocês curtam o vídeo da semana passada, né? Vejam o vídeo da semana passada, que foi bem legal também, tem uma carga histórica muito, muito boa, baseada num conto bem legal também. Então é isso, nós encerramos por aqui. A gente ia fazer uma terceira receita aqui no canal, mas a gente preferiu guardar aí um gostinho a mais para a revista. Então lá vocês vão encontrar uma receita baseada num conto que se passa em Lisboa, em 1700, sobre um evento catastrófico que aconteceu em Lisboa e que tem umas personagens que tem um contexto que levaram a gente a escolher um doce português para fazer como receita. Tem lá toda a justificativa, vai ter a relação dos doces com esse tipo de pessoa que está dentro do conto. Eu não quero ficar revelando, o Guilherme sabe que eu sou o cara spoilerfóbico. Eu odeio que as coisas sejam reveladas. Então, segue também o Instagram da revista que lá tem todas as informações que você quer. Tem a biografia dos autores, tem algumas curiosidades, tem muito mais coisa e muito mais conteúdo. Então eu fico por aqui, nesse estilo aqui que nós montamos de uma biblioteca, um negócio diferente do que vocês estão acostumados a ver e se acostumem que 2021 vai ser assim. Menos vídeos, mais produção e mais qualidade. Um abraço e eu vou comer mais porco que eu estou vivo ao contrário de certas santas que já foram daqui para o além. e eu vou comer mais pelo amor.